Esse mapa tá chatinho, tem que ter um pouco de paciência, como você, no início, você já aceita três missões. Como aceita três missões de cara, vá focado, faz todas de uma vez, coleta os pontos, depois aprenda o mapa, primeiro, depois vá focado pra bater o tempo, se tá querendo participar do Leaderboard, vá missão por missão fazendo lá. Não foca em fazer tudo ao mesmo tempo, igual agora aqui, vamos começar no pôster, independente do que eu tô aceitando aqui. Ah, é o pôster que eu quero, então vamos focar no pôster. Então, vamos pegar os pôster aqui, certo? Tem um atrás do... Tem um atrás do saloon, um dentro do saloon, meu tempo já não vai ser tão bom aqui, um na frente do banco, certo? Um na frente do xerife e um atrás do banco, ok? Olha lá, meu tempo já não tá tão bom quanto eu fiz da outra vez, mas não tem problema. Ok. Vou focar agora no speedrun. Vai ter lá outros streamers também participando comigo hoje, todos gringos. Bom, bora tentar mais uma vez aqui, esse speedrun. Speedrunzinha. Para concluir a missão, ela não é tão difícil, mas ela também não é tão fácil, né? Tem um... Tem uns macetinhos, cara, dela. Ai. Aqui. 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 Eu consigo pular nessa caixa? Consigo. Consigo pular aqui. Aê! Agora, já que a gente já fez os speedruns que eu queria ter feito ali, agora nós temos duas missões aqui. Pegar as placas, certo? Pegar as placas e pegar as moedas. Então, vamos pegar as placas primeiro. Tem três placas internas aqui. Uma é aqui em cima, da caveira, dentro da caveira. Ok. É... Uma... Fica aqui em cima. Ok. A outra placa fica lá do outro lado, tá vendo? Tá vendo? Tá ali, a outra placa. Vamos por dentro do speedrun aqui. Por isso que eu tô falando pra vocês. Faz uma missão de cada vez. Aqui. Deixa o tempo correr, não se preocupa com isso. Porque a gente tem que chegar ali. Se você vai... Faz uma, depois faz outra. Você fica meio perdidão. Tá, sobe aqui. Vai aqui, ó. Pulou aqui. E aqui. Já pegou outra placa. Beleza. A outra placa... Tá lá em cima. Tem mais duas placas, na verdade, né? As outras estão tudo lá em cima. Então, vamos voltar pro começo aqui. Cair mesmo. Não tem problema, cair. Nós vamos... Uma é lá em cima. Opa, caí de novo, sem querer. Uma é lá em cima. Então, pra chegar lá em cima... Nós vamos subir uma escada aqui que não parece escada. Que é aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer mais um parkour. Ok? Aqui no cassino. Faz a subidinha aqui. Tranquilo. Ok? Tenta não fazer com pressa. Faz com calma. Deixa o tempo correr. Fez errado. Quase que eu erro. Haha! Só foi muito perto. Ó, chegou aqui no final. Sobe aqui. Pula aqui. Ok? Chegou. Já dá pra pegar mais uma plaquinha. Ok? A outra é dentro da discoteca. Aqui. Na parte de baixo. Não é? Dentro do cassino? Não é dentro do cassino? Na parte de baixo? É, não é? É aqui, não é? É aqui mesmo. Então, dentro do cassino, na parte da discoteca, lá embaixo, no strip club. Lá embaixo. Ok? Completou. Agora, você precisa concluir as outras aí de pegar as moedas. Eu não vou mostrar num vídeo porque são 40 moedas. Certo? E eu vou mostrar moeda por moeda que também vocês não vão seguir. Mas tá fácil, tá? Certinho? Vem pra live. Valeu, falou.